E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo para vocês uma dica extremamente importante para vocês aqui no mapa Zetsubou no Shima. Bom pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para construir o escudo nesse mapa, tá pessoal? Eu ainda não encontrei todas as localizações de todas as peças, mas eu vou mostrar para vocês aí as partes que eu já encontrei. Bom, primeiro de tudo pessoal, aqui no bunker, logo virando à direita vocês vão achar essa sala aqui, que é onde tem aquela armadilha do ventilador gigante. Logo virando aqui, você já tem o primeiro ponto que o escudo aparece e esse daqui é o segundo ponto onde o escudo aparece. Então vocês vejam aqui, essa aqui é a primeira parte que eu peguei. Seguindo aqui galera, vocês precisam vir aqui para o laboratório B, tá pessoal? E logo nessa árvore aqui, já é um ponto do escudo, tá pessoal? Então essa árvore já tem a possibilidade de aparecer o escudo. Essa segunda árvore também tem a possibilidade de aparecer o escudo, né? Então justamente foi nessa que eu peguei a peça. E o terceiro ponto aí, onde vocês podem encontrar o escudo aqui no laboratório B, pessoal, é nessa árvore aqui em cima, tá? Então nessa árvore aqui em cima, vocês podem encontrar a segunda peça do escudo. Por último aqui, pessoal, a terceira peça do escudo, ela está aqui na parte do laboratório A, na parte de baixo aqui, tá pessoal? Ali é onde vocês capturam a aranha, né? A primeira parte é aqui, tá pessoal? E o segundo ponto que eu encontrei foi aqui, bem nessa lateral aqui do lado dessa janela, que tem uma luz amarela. Bom pessoal, depois que vocês pegarem aí as três partes, eu não preciso nem falar pra vocês o que deve ser feito, né? Vocês vão lá no local de construção, constroem o escudo aí e tem um pouco mais de proteção contra os zumbis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar ele aí pra ajudar a gente. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais! Tchau!